Fala galera, beleza? Duda aqui pra trazer mais uma notícia pra vocês, uma notícia rápida que surpreendeu muita gente agora de manhã e muito querida essa notícia. Quem aí não se lembra daquele clássico, do famoso jogo da Tartaruga Ninja, Turtles in Time, eu acho que era no fliperama, que podiam jogar quatro pessoas juntas? Porra, então quem naquela época não imaginou assim, cara, imagina isso em casa, jogar com os amiguinhos online e tal? Então, a parte de emuladores que você pode jogar, hoje a Tribute Games, que é a que tá desenvolvendo o novo jogo da Tartaruga Ninja, foi a qual que fez Street of Rage 4, acho que ela fez um jogo chamado Wonder Boy The Dragon's Trap também, que é um outro jogo também clássico, e o Street of Rage 4, quem jogou, sabe que o jogo ficou da hora pra cacete. E ela tá trazendo pra gente Tartaruga Ninja Shredder's Revenge. Duda, o que que é esse jogo? É bom? É como é que é? É remake? É reboot? A gente ainda não sabe, pelo que vocês estão vendo aí na tela, o que foi mostrado, foi um gráfico assim, meio pixelado, mantendo um pouco a arte e a jogabilidade daquela época. Prometeram, multiplayer, o jogo já tá disponível na lista da Steam, não se sabe quais plataformas vão chegar certo e quando vai chegar. Mas o certo é que a gente sabe que tem um jogo da Tartaruga Ninja vindo por aí, mantendo as origens daquele clássico, onde o bonequinho voava na tela, quem não lembra disso, que tu dava um golpe, pá pá pá, e pum, ia na tela. Então, cara, essa notícia foi maravilhosa, agora eu tô curioso pra ver e pra saber qual plataforma que vai chegar, quando. Parece ser bem divertido, não se trata de um reboot, mas parece bem divertido, porque, pô, aquela fórmula era maneiro pra cacete, você vendo aí a gameplay e o vídeo que mostraram, parece ser bem da hora, entendeu? Não vamos esperar que seja aquele gráfico novo, o negócio e tal. Não, que seja divertido, que mantenha aquela fórmula e com uma jogabilidade um pouquinho mais ajustada pros dias de hoje. Então, galera, vamos esperar. Tartaruga Ninja Shredder's Revenge tá chegando, moleque, salvamos. Deixa aquele like aí pra mais notícia como essa, boa, e comenta, compartilha, faz o que vocês quiserem aí, galera. Isso tá na casa de vocês. Valeu, beijão, até o próximo vídeo. Valeu!